Desde a confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, no dia 26 de fevereiro, as autoridades públicas em todo o país vêm tomando medidas para a contenção do novo coronavírus. Hoje, um mês depois do início da epidemia, os impactos econômicos passam a dividir a atenção e a preocupação da sociedade que se vê em meio a um conflito político entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. A pauta econômica exige medidas urgentes das autoridades a fim de evitar uma grande recessão em diferentes setores da sociedade. Essa é a posição defendida em uma carta aberta assinada por 75 professores e pesquisadores da UFRJ direcionada ao governo federal. Na carta, a principal medida sugerida pelos economistas é o investimento em recursos financeiros para classes mais vulneráveis, que dependam do setor informal do comércio para sobreviver. Efetivamente, decidiu qual é o montante de recurso que seria alocado para esse fim e imediatamente iniciar um processo de transferência de renda para esses setores mais vulneráveis. O Brasil tem condições econômicas, tem condições tecnológicas, ele dispõe de excelentes cadastros sociais e, portanto, só depende da vontade política do governo de enfrentar essa situação. O estado de calamidade pública, decretado pelo Congresso Nacional na última sexta-feira, 20 de fevereiro, permite que o governo federal descumpra a meta fiscal definida no início do ano de um déficit de R$ 124 bilhões. Dessa forma, o governo terá mais liberdade de investimento para combater a epidemia do novo coronavírus. O que se coloca, então, o que nós insistimos na carta é o que o governo deva iniciar ou replicar aquilo que está sendo feito em outros países. Na Alemanha, na França, na Inglaterra, no próprio Estados Unidos, todos esses países estão tomando medidas muito vigorosas para enfrentar a situação com gastos expressivos com referência ao seu PIB. O volume de recursos até agora alocados para enfrentar a crise do Brasil ainda é modesto, ainda é muito inferior à nossa capacidade econômica. Gastar o que for preciso. Essa é a mentalidade dos países no exterior que lutam para conter os avanços da crise econômica provocada pela Covid-19. É realmente necessário ampliar gastos nesse momento, principalmente pelas questões que eu já tinha falado antes, que é a questão de medicamentos, de leitos de hospital, garantia de médicos, você garantir que vai ter capacidade de transportar as pessoas, vai ter capacidade de garantir produtos essenciais e garantir renda para uma grande parte da população brasileira, para evitar que as pessoas morram de fome.